E outra noite que se vai E eu não tô correndo atrás Quanto tempo já passou E a gente nem se falou Quanta coisa a gente faz Depois quer voltar atrás Outra noite que você Passa e finge que nem vê Não esconde teu rancor Quer tentar me enlouquecer Quanta coisa a gente faz Depois quer voltar atrás Então me diz alguma coisa Bate aqui de madrugada Pra lembrar daquele tempo Pra sempre ou só por um momento Me deu um beijo na boca E depois me leva pra sua casa Perguntou por mim que eu sei Olha por mim vai tudo bem Disse que me viu passar por aí E que eu não tava muito bem Mas quanta coisa a gente faz Depois quer voltar atrás Então me diz alguma coisa Toca o male na viola Pra lembrar daquele tempo Pra sempre ou só por um momento Me dá um beijo na boca E depois me leva pra sua casa E depois me leva pra sua casa Então me diz alguma coisa Bate aqui de madrugada Bate aqui de madrugada Pra lembrar daquele tempo Pra sempre ou só por um momento Me dá um beijo na boca E depois me leva pra sua casa Simply to ARENGRA Está volte E depois me leva pra sua casa E aí E depois me leva pra sua casa Legenda Adriana Zanotto